Porta arrombada, móvel destruído, foi o estado em que a equipa de reportagem da Recorte encontrou a casa de Odair. Segundo as testemunhas no local, os tragos terão sido causados, alegadamente por uma invasão da PSP. Horas depois, as equipas de intervenção rápida entram, no prédio onde morava o homem de 43 anos, morto a tiro na Cova da Moura. Desta vez, a equipa de reportagem da Recorte acompanhou o momento e mostramos-lhe agora as imagens. Calma, calma. Boa noite. Boa noite. Por favor, pedem-me o favor. Aqui ninguém entra, senhor. Aqui você pode dar-lhe isso. Olha o que vocês fizeram. Já alimentaram a porta? Já alimentaram? Já alimentaram a porta? Calma! Calma! Calma, gente! Não é para parar a imagem lá fora, nem no corredor, lá fora! Não quero falar aqui, é para parar lá fora, nem aqui, não só o meu filho está aqui, não só o meu filho está aqui, é lá fora! Não, não, eu falo, calma, eu falo! Esta foi a abordagem da polícia que se apercebeu quando estava a entrar no local da presença da comunicação social e todos os que estavam dentro da casa de Odair impediram o avanço da polícia. Reventaram o porto, outra vez entraram dentro, mas vocês querem ir para baixo? Vivemos uma democracia, há tribunais para operar em todas as pessoas. Sim, mas também há respeito, não é? Há respeito, vocês não têm respeito nem para as pessoas. Há inserido? Sim, sim. Vocês sabem disso? Sim. Ardeu ali um autocarro. Pode haver pessoas que se aleijam a sério. O que eu vos vou pedir? Há pessoas que estão bem no bar que estão simplificadas. Nós estamos-vos a pedir que tenham comportamentos cívicos. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa, para não dificultar o nosso trabalho. Ok? E para o bairro, para acalmar, fazer um luto. Da maneira que têm de fazer um luto, vai tornar o trabalho bonito. E esse é o outro possível. Juntos a alimentar a porta. Você é feito? Eu alimento a porta. Isso é tudo. Vai, se você é luto, deixe-os alimentar a porta. Alimentar a porta. Isso é tudo. Eu não vou falar para as pessoas que eu não conheço. É por isso. Vocês não são uma equipa. Vocês não são uma equipa. Ouçam-o que você é que é o comportamento que é? Identificação. Pronto. Professor de vindo. Professor de vindo. Paga o que fazem. Amanhã, voltem. Se puderem, se puderem não sequentar, é que se puderem. Mas nós não vamos falar que um dia dizendo isso. Mas sei lá. Não vou aceitar confirmar que fomos nós. E a porta que arrebentaram? A polícia arrebentou a porta. O que não se fez? Isso amanhã? Amanhã! Amanhã! Arrebentaram a porta! A porta foi arrebentada, como assim? Não, 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 não. Vamos para casa, estão a trazer uma porta nova. Aí vamos para cá. Segundo os testemunhos de quem estava no local, cerca de 30 pessoas, esta foi a segunda vez que a PSP entrou no prédio de Odair na noite de ontem. Da primeira vez, enquanto faziam o luto, família e amigos terão sido surpreendidos pela PSP, que alegadamente arrombou a porta. As marcas de arrombamento são visíveis. Dois jovens que estavam no interior da casa alegam mesmo ter sido agredidos pela polícia. Nós estávamos ali, a ver os bombeiros apagar o fogo, que estava a ter um bocadinho mais cedo. Aí vieram, estava um drone aqui em cima de nós. Aí depois vieram os polícias dali, dali de dentro, e vieram polícias daqui de trás. Aí depois, nós como vimos os polícias a subir aqui e aqui, nós corrimos todos para dentro. Aí depois os polícias já vieram por aqui, já vieram, já entraram. Todo mundo já tinha entrado para dentro e como eu e minha tia ficámos a segurar a porta, que era para os polícias não entrarem, para não fazer mal a ninguém. Depois, quando nós já estávamos todos lá dentro, eu e minha tia segurámos a porta, vieram três polícias e começaram a arrumar a porta. Depois nós como... a porta já estava arrebentada, a minha tia entrou para a sala, eu fui atrás da minha tia, eles me deram uma cacetada assim, bum, nas costas. Chamaram nomes, disseram onde é que está o filho da ***, onde é que está o filho da ***, e depois queriam entrar na cozinha, mas um dos senhores que estavam ali na casa do Odair não deixou. Foi isso que aconteceu. Nós estávamos todos lá fora, à porta do prédio, a polícia estava lá em cima com drones, entretanto a polícia se recuou-nos, vieram por trás e rodearam-nos. Enquanto nós, familiares, amigos, entrámos no prédio, eles vieram atrás de nós, entrámos todos dentro da casa do falecido Odair, certo, e arrombaram-nos a porta. Isto é uma falta de respeito, temos aqui familiares mais velhos, temos crianças, temos filhos, e chegaram e arrombaram-nos a porta e ainda agrediram-nos, agrediram-nos. A mim agrediram-me no braço, na mão, e isto é uma falta de respeito. Foi preciso as senhoras idosas mais velhas mostrarem a foto do, portanto, do falecido Odair, para poderem recuar e mesmo assim não queriam recuar. Começaram a agredir e a ir a gozar com a nossa cara, entraram na cozinha, na sala, nos corredores. E não foi o único prédio. Outros edifícios do bairro do Zamojal foram inspecionados por parte das equipas de intervenção rápida. A família de Odair Muniz alega que a PSP invadiu a casa da vítima duas vezes na noite de terça-feira e que agrediu duas pessoas. De acordo com a advogada da família, a porta foi arrombada da primeira vez, já na segunda tentativa de entrada. A intervenção só não foi mais grave porque a PSP se apercebeu que no interior da residência estava uma equipa de reportagem da Record. No interior da residência, família e amigos reuniam-se num momento de luto pelo homem que morreu baleado pela PSP. Eu não estava cá quando os agentes da polícia vieram pela primeira vez à casa e arrombaram a porta e agrediram duas pessoas que estavam no interior da casa. Fui chamada por um familiar que estava no interior da casa a assistir a tudo. Fui chamada imediatamente para me deslocar ao local porque estava a acontecer uma flagrante violação da lei. Eu imediatamente vim para o local quando estava com a família a recolher relatos do que se tinha passado, a fotografar os danos. Vocês vão poder ver a porta, como é que ficou a porta, a ver as marcas no corpo que ficaram em consequência das cacetadas da polícia. E nessa altura a polícia volta a entrar no prédio. Ao chegar à porta nós barramos a entrada, eu barrei a entrada. A polícia também se confrontou, por acaso estavam cá os seus colegas da Record a fazer uma pequena reportagem. E portanto a polícia desta segunda vez já não entrou porque se deparou com este cenário de um advogado presente, de câmaras de televisão presentes e de todos os presentes a filmar. Catarina Moraes garante que os agentes só justificaram a presença depois de confrontados pelos familiares e que a intervenção das forças de segurança só não foi mais violenta porque no local estava a advogada e a equipa de reportagem da Record. Da primeira vez, segundo as testemunhas, aproximaram-se da casa cerca de 15 agentes da PSP e só entraram dentro de casa três. Os que entraram dentro de casa só tinham bastões, os que ficaram à porta, alguns tinham, eu não sei o nome das armas, mas penso que se chamam shotguns. Da primeira vez agrediram. Desta segunda vez, quando eu já estava presente, entraram dentro do patamar do prédio e atenção que a casa, como viu, é um resto de chão no patamar do prédio. Portanto, entraram cinco agentes da PSP, todos altamente equipados, um deles estava identificado, os outros não. Perceberam que não podiam voltar a entrar na casa, disseram que só vinham pedir que o luto fosse feito civilizadamente e que o diálogo foi difícil, não trataram bem as pessoas. Eu perguntei o que é que eles consideravam um luto civilizado e a polícia só respondeu que o luto civilizado é um luto civilizado. Devido aos danos, a porta ficou aberta durante toda a noite. Arrombaram a porta com um pontapé e deixaram a porta completamente destruída, nomeadamente a própria duela da porta, saltou a duela do lado interior da porta. E é inadmissível um comportamento deste, entram na casa da senhora, arrombam-lhe a porta, agridem duas pessoas, proferem uns impropérios e saem da casa e vão-se embora. As pessoas nunca pensaram que a polícia estivesse a dirigir à casa do Odir. Esta manhã, a PSP emitiu um comunicado a desmentir categoricamente o arrombamento de quaisquer portas e a garantir que os polícias se limitaram apenas a dialogar com cidadãos presentes no hall de entrada de um prédio, com o objetivo de serenar e manter a tranquilidade pública, sem confirmar sequer se este era no bairro do Zamojal, uma versão que surpreendeu a advogada. O que a família só tem a dizer é que desmente categoricamente o comunicado da polícia. Há prova de que cá estiveram, há vídeos e há uma série de testemunhas dentro da casa. A advogada garante que a família vai apresentar queixa pelo que classifica de uma flagrante violação da lei. No entanto, a PSP rejeita as acusações. Em conferência de imprensa, a Direção Nacional apela à tranquilidade e garante que vai manter e reforçar o patrulhamento nas ruas. O comunicado da Direção Nacional da PSP, que chegou às redações esta manhã, dava conta dos vários distúrbios durante a última madrugada e os tragos provocados. Ao longo do comunicado e após queixas da família de Odair Muniz sobre uma alegada entrada forçada em casa, a polícia garantia que essa invasão não tinha acontecido. Relativamente à notícia veiculada de entrada de polícias em habitações do bairro do Zambujal, a polícia informa que ocorreu apenas a entrada numa casa que não a que está referida nas notícias veiculadas, em apoio aos bombeiros voluntários da Amadora, que se deslocaram ao local para apoio médico a uma criança e por solicitação da família. A Polícia de Segurança Pública nega categoricamente o arrombamento de quaisquer portas. No que concerna às imagens que andam a circular nas redes sociais de uma equipa da PSP num hall de um prédio e não dentro de qualquer habitação, supostamente no bairro do Zambujal, pode verificar-se apenas que os polícias encontram-se a dialogar com os cidadãos ali presentes, no sentido de serenar e manter a tranquilidade pública. Uma nota que veio reafirmar o que já tinha sido dito durante a noite pela PSP no local. Nós neste momento não temos indicação de que tenham entrado equipas policiais dentro da residência de familiares. E apesar de nunca referir em comunicado que o hall do prédio seria o da vítima mortal, a PSP voltou a rejeitar esta tarde essa entrada forçada, mas desta vez de forma mais contextualizada, depois de questionada pela Record. O que se passou foi uma intervenção inicial num outro prédio, onde nos foi pedido, e o comandante do Comandante Político de Lisboa confirmou precisamente isso, porque acompanhou toda a situação, onde nos foi pedido intervenção e apoio para uma criança que estava a necessitar de apoio médico. E, portanto, houve uma equipa que acompanhou esse apoio, a pedido da família, dentro de um prédio, e a polícia entrou dentro desse prédio para fazer esse apoio. À saída e no prédio da pessoa que faleceu, havia um conjunto de pessoas que estavam aglomeradas à entrada, e a polícia interveio no sentido de que as pessoas entrassem para dentro da habitação, não se mantivessem no exterior e que se mantivessem no interior, tendo em conta a desordem generalizada que havia no local. E entraram para dentro do atrio desse prédio. Nunca entraram dentro de nenhuma residência e nós refutamos, clara e peritoriamente, que nunca houve entrada dentro de nenhuma residência forçada por parte da Polícia de Segurança Pública. Os ânimos continuam exaltados e as autoridades perspectivam mais uma noite de tumultos e por isso vão reforçar as ruas com meios, mas apelam à tranquilidade. Para apelar à paz pública, para garantir que as pessoas compreendam que não é através da violência que podem vingar hipotéticas frustrações. Há agora um novo dado, afinal, Odair Muniz, o homem de 43 anos, baleado mortalmente na madrugada de segunda-feira após fugir à polícia, não conduzia nenhum carro furtado, nem estará envolvido em nenhuma tentativa de furto de um carro, como foi noticiado. Não sei onde é que foram pescar essa informação que a viatura era furtada, portanto, a viatura não era furtada, a viatura era do próprio, apenas e só o comportamento apareceu suspeito aos agentes disso a intervenção. Sobre os contornos que envolvem a morte de Odair Muniz, a PSP não quis esclarecer mais pormenores, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária, como também a ser alvo de inquérito da IGAI com carácter de urgência. A PSP garante que está a monitorizar todos os riscos e ameaças com o SIS e que nas próximas horas poderão existir várias detenções relacionadas com o assintamento à violência e aos distúrbios provocados nos oito concelhos da área metropolitana de Lisboa.